Boa tarde, gente! Olá, meninas e meninos, tudo bem? Tudo bom? Oi, Marcela, oi, Cainara, tudo bem, gente? Todo mundo chegando, oi, Sônia, deixa eu ligar aqui o celular da verdade, Aline, Leislaine, Ara Goulart, peraí, Aline Mozinho, Rita, Rosane, deixa eu pôr a nossa live aqui, para a gente poder assistir também aqui. Oi, Ana Paula e Jaqueline, Adriana, oi, Val, tudo bem? Leonice, já estava esperando, que bom! Karina, Glória, Mara, Eudesci, Raquel, Geralda, Andréa Ferrari, Tati Moranguinho, Tatiana Almeida, Raquel, tudo bem, graças a Deus, gente? Angela Medeiros, Maria Barroso, Elizabeth, Selma Ferreira, Luiz Inete, Lúcia, Elizabeth de Minas, Célia Santos de Curitiba, Maria Tasso, Andréa Ferrari, Andréa Ferrari, Maria Roberta Cabuto, Tereza, Jussara, Rosângela, olá, Rosângela, tudo bem? A Ceisa, Cristiane, Joelma, Roseli da Silva, Dalila, chegamos a 40 mil, verdade, gente? Esta semana, aqui a página da Supremo chegou a 40 mil membros, então, você que chegou agora, e ainda não curtiu a página da Supremo, vai lá na mãozinha, clica na mãozinha e curte, por quê? Toda segunda-feira, às duas da tarde, eu estou trazendo aqui uma aula nova para vocês, né? Então, curtiu? O Facebook avisa, né? E Novelar está ao vivo, então, sou eu aqui para dar aula para vocês, Jurema, Ildi, Vera, gente, hoje eu trouxe uma peça especial para Páscoa, mas eu trouxe em uma versão, porém, vocês podem utilizar essa mesma peça para fazer outras coisas, como eu disse, eu sempre trago uma peça que dá para vocês inventarem mil e uma coisas diferentes, né? Então, eu trouxe para vocês, olha que bonitinho, um porta-pano de prato de coelhinha, olha só, bem rapidinho, fácil de fazer, tá? O único que vai diferenciar são as argolinhas, alguma coisinha, uma florzinha ou um lacinho, se você quiser colocar, eu aqui coloquei o focinho e olhinhos para amigurumi, que eu tenho bastante aqui em casa, e uma argola grande, olha que bonitinha, gente, tá? Então, ela fica penduradinha assim, ó. Boa tarde para enovelar. Olha só que gracinha, tá? Os materiais que nós vamos utilizar, gente, eu vou fazer ela, essa coelhinha, toda na linha floral, tá? Só que eu vou utilizar a linha floral branca, tá bom? E a linha floral preta para a gente fazer aí a boquinha, os... Ai, como é o nome? Os bigodinhos, né? Então, só isso, tá? O resto toda na linha floral e também na linha íris, tá? Esse rosa aqui eu achei muito bonito, delicadinho, então, vou utilizar também a linha íris para vocês verem que dá para misturar bastante aí os materiais da Supremo, tá? Então, eu vou utilizar aí a linha íris e a linha floral. É... Também, gente, vou utilizar uma argola, né? Só que essa daqui eu já tinha ela preenchida, então, já trouxe preenchida porque é bastante detalhe aqui na nossa coelhinha, tá? Então, vamos lá. É uma argola de 12 centímetros... Uma agulha 3 milímetros... Uma linha floral branca e preta, a preta pra gente fazer aí os detalhes, tá? Uma agulha de tapeçaria, a minha não é de ferro, é de plástico mesmo... Uma argolinha de 3 centímetros, pra gente fazer aqui, né? Ó... Algum adornozinho, se você não quiser colocar uma florzinha, você pode fazer uma flor de crochê, você pode colocar um lacinho, você pode fazer mil e uma coisas pra colocar aqui na coelhinha. Eu coloquei do meio, você pode colocar do lado e assim por diante. A cola de silicone da Supremo, que é maravilhosa. A linha, então, íris. Uma tesourinha. E aí, os focinhos, né? Ó, eu comprei um fuço de amigurumi. Esse aqui não tem aquele que aperta, né? A trava. E dois olhinhos, se você quiser colocar o olhinho de amigurumi, você coloca. Se você quiser fazer o próprio olhinho desenhando ou fazendo com a linha no ponto rococó, também você pode, né? Então, mil e umas ideias aí, gente, ó. Tá bom? Então, essa é a lista de material pra gente fazer essa coelhinha. E vocês podem utilizar essa coelhinha. Eu vou deixar esse material, porque é bastante coisa aqui. Vocês podem utilizar essa coelhinha pra fazer o quê? Pano de prato, né? Colocar ela já no pano de prato. Colocar ela em toalha de mesa. Colocar ela em caminho de mesa, né? Colocar ela em bastante coisa na cozinha. Colocar ela em manta de bebê. Colocar ela, deixa eu ver, almofadinha pra criança. Muita coisa aí dá pra fazer com essa aplicação de coelhinha. Tá bom, gente? E aí, hoje, nós teremos, né? Deixa eu colocar o resto do material aqui pra eu não me perder. Vai ter presente? Vai ter presente, gente. Ó, o fio Mix da Supremo, que dentre os peludinhos, é o mais peludo do mercado. Uma dica, sempre que você for trabalhar com o fio Mix, trabalhe ao avesso. Porque os pelinhos, eles ficam sempre aparecendo mais no lado direito. Vai ter aí um Intense Natural, que é um sucesso de vendas, tá? É 100% algodão, 452 metros. Meninas, prestem atenção na aula, porque a pergunta, o kit vai ser dado através de uma pergunta secreta, tá? E a floral que a gente vai utilizar hoje, que é 100% algodão mercerizado. Tá bom, gente? Então, vamos lá pra gente começar a nossa coelhinha. Ó, nós vamos começar ela pelo rostinho. Vou pegar minha linha branca. Gente, compartilhem aí, né? Compartilhem e vou fazer um nozinho. Compartilhem, compartilha no seu grupo, compartilha na sua página. Deixa eu beber um pouquinho d'água. E eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco... Deixa eu pôr pra cá pra não me atrapalhar. Seis correntes. E vou fechar aqui, ó, na minha primeira correntinha. Vou subir três correntes que equivalem a um ponto alto. Dentro da argola, eu vou precisar de 16 pontos altos, então, vou fazer mais 15. Então, vamos lá. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze... Quinze... Dezesseis pontos altos. Vou fechar aqui a minha carreira na terceira corrente, onde nós começamos o nosso trabalho. Então, fica aqui uma argolinha, né? Com dezesseis pontos altos. Próxima carreira, nós vamos utilizar a lei do aumento, que eu já dei essa aula pra vocês. Então, eu vou subir três correntes. No mesmo lugar, eu vou colocar mais uma corrente, ou mais um ponto alto. Próximo ponto alto, eu vou colocar dois pontos altos. Próximo ponto alto, dois pontos altos. Próximo ponto alto, dois pontos altos. E assim, até o restante desta carreira. Sempre aumentando, então, um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Até o final da carreira, nós vamos continuar desta forma. Então, quem quiser colocar aí em manta de bebê, no pano de prato, né? Pra fazer aí alguma coisa pra colocar na mesa também, no domingo de Páscoa, fica bacana, né? Prestem atenção na aula, que o sorteio é aí referente à nossa aula, tá, gente? E o último, porém, não mais, não menos importante, né? Vamos fazer aqui dois pontos altos. Termino aqui, na minha terceira correntinha, ó. Agora, nós vamos fazer a terceira carreira. Esta coelhinha, ela é feita em uma, duas, três, quatro carreiras. Então, vamos lá. Quem quiser fazer maior, pode fazer maior. Quem quiser fazer menor, pode fazer menor também. Gente, a semana passada, nós tivemos um problema, né? Que a live caiu. Então, eu pedi pra não colocar emoji, enovelar. Quem tiver colocando emoji, eu pedi, 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 pra colocar emoji, tem que tomar uma providência, tá? Porque, às vezes, tá fazendo realmente só por sacanagem, tá bom? Ó, então, agora, nós vamos fazer um ponto alto junto com o próximo e aumentar, aqui foi um aumento, né? Dois pontos altos juntos e um ponto alto sozinho. Dois pontos altos juntos. E eu não acho justo a gente estar aqui fazendo um trabalho legal, as meninas estarem curtindo a aula do começo ao fim, a aula cair, elas perderem aí o sorteio. Então, né, sem emojis, por favor. Quem colocar emoji, a gente vai ter que tomar providência, tá bom? Então, um aumento. E um pontinho sozinho. Um aumento. E um pontinho sozinho. Até o finalzinho da carreira. A semana passada, nós tivemos aí, né, a comprovação que colocar emoji na live, porque ela fica muito carregada, cai. Né, então, é, tivemos que começar tudo de novo. Olha aí, é só falar que não é pra colocar emoji novelar. O pessoal começa a colocar. Então, fica de olho, tá, por favor. Eu não quero que a live que as meninas estão aí assistindo caia de novo. E aí, tá, por favor. E aí, tá. Vamos lá. Que silêncio, né? Porque eu tô aqui contando aqui os pontos pra gente não errar aqui a conta. Então, vamos continuar aqui. Então, aqui são dois pontos altos juntos nesta carreira, nesta penúltima carreira, e um ponto alto sozinho. Dois pontos altos juntos, e um ponto alto sozinho. Dois juntos, e um sozinho. Um, e dois juntos. Na próxima carreira, seguindo a lei do aumento, nós vamos fazer dois pontos altos juntos, e dois pontos altos sozinhos. A peça que eu tô fazendo é essa aqui. É um porta-pano de prato de coelhinho. Deixa eu deixar ela aqui, ó. Então, seguindo a lei do aumento, a gente vai colocar, né? Agora, um ponto alto... Dois pontos altos... E um aumento. Que são dois pontos altos juntos. Um ponto alto, dois pontos altos, e um ponto alto... Dois pontos altos juntos. Eu quis fazer com vocês, pra vocês verem o quanto é importante, gente, usar realmente a lei do aumento. Né? Porque vocês, usando a lei do aumento, ele sai certinho. Aí, ele sai certinho, não emborca, não vira, não... Né? Não fica feio o seu trabalho. Então, são dois pontos altos sozinhos, e um ponto alto junto. Dois pontos altos juntos. Dois sozinhos... E dois juntos. Que é o aumento. Dois sozinhos... Dois sozinhos... E dois juntos. Gente, vamos subir essa live? Vamos? Vamos subir essa live. Live de Páscoa. Vamos lá? Vamos, Deise. Vamos, Priscila. Vamos, Ilza. Vamos lá? Vamos subir? Bora subir, mulherada? Priscila. Priscila Calantoni. Vamos? Vamos subir essa live? Oi, Rai. Tudo bem? Bora subir? Então, são dois juntos e dois sozinhos aqui. Sempre nessa carreira aqui. Vamos, Maria. Vamos subir? Vamos lá? Compartilha com suas amigas. Compartilha nos grupos. Compartilha na sua página. Não tem problema nenhum. Tá? Aqui você pode compartilhar. Pode curtir a página da Supremo também. Se você é nova aqui, né? De repente caiu aqui na live porque alguém compartilhou, curte aí a página da Supremo, porque toda segunda-feira nós temos uma live e aula diferente. Tá bom? A Marcela. Ontem foi dia da minha pequena Maria Helena. Fez três aninhos. Que legal. Parabéns pra ela e pra você também, né? Porque quando nasce um bebê, nasce também uma mãe, né, Marcela? Então, tô terminando aqui já. Dois juntos. Oi, Maria Ingrácia. Tudo bem? Vamos, Gisele. Bora lá, Dulce. Vamos subir essa live, mulherada. E, gente, tá chegando a Mega Artesanal, né? Já tem gente falando em Mega Artesanal. Já tem gente comprando ingresso da Mega Artesanal. Que beleza, hein? Que bacana. Uma delícia essa feira. Agradecer também aí as administradoras dos grupos, né? Que sempre aceitam aí as nossas lives. Por isso que são sempre um sucesso as nossas lives, né? Eu ainda não sei, viu? Se eu vou estar na Mega. Provavelmente. Vamos ver. Oi, Edna. Tudo bem? Oi, Sueli. Tudo bem, lindona? Patrícia Duarte. Oi, Meire. Tudo bom? Tudo bom? Todo mundo compartilhando. É isso aí. Vamos subir? Vamos? Quantos compartilhamentos até agora, Supremo? A Raquel me disse que gostaria de me conhecer pessoalmente. De onde que você é, Raquel? De onde que você é, Raquel? Caça Pava, Vale do Paraíba. Não é tão longe, né? Não é tão longe assim, não? E os dois últimos aqui, que nós vamos fazer as nossas dois últimos pontinhos da carinha da nossa coelhinha, ó. Fecho com ponto baixíssimo, faço mais um para o arremate. Então, nosso rostinho, praticamente, já está prontinho. Ana Paula, é que assim, né? Eu tive alguns problemas pessoais, então, não deu pra eu fazer mais live lá na minha página. Aí, vocês aqui, gente, ó, já arrematem aqui, ó. Pra não ficar aquele fio feio, passando aí no seu trabalho, né? Então, é... O que eu tenho feito muito é... São... Vídeos lá pro meu canal, ó. Então, tá aqui o rostinho, tá? Da nossa coelhinha, tá bom? Agora, nós vamos passar pras orelhinhas. A agulha que eu tô usando, gente, era uma agulha que eu vendia, que hoje eu não vendo mais, tá bom? Quem quiser me seguir lá no meu canal, é... Youtube.com barra crochê com queima, tá bom? Vários desses... Dessas coisinhas que nós fazemos aqui na página da Supremo, tem lá no meu canal também, tá? Então, o rostinho tá pronto, ó. Vamos deixar ele aqui separadinho. Vamos passar agora para as orelhinhas, tá bom? Que também é super facinho, ó. Eu já deixei uma prontinha, pra adiantar, ela não quer ficar de pé, menina, fica aí. Ó, eu já deixei uma orelhinha prontinha, pra vocês verem que é bem, bem tranquila de fazer, ó. Tá bom? Então, vamos fazer somente uma. Como a minha linha, a íris, ela é um pouco mais fininha, um pouco não, muito, né? Bem mais fininha do que a nossa floral, o que que nós vamos fazer? Utilizar aí um fio duplo, pra gente chegar aqui, neste... Desse jeitinho aqui, ó, tá? Que não fique fino. Vamos utilizar um fio duplo. Então, deixa eu passar aqui, um tanto que vai aí pra gente fazer aí a orelhinha. Ó, na orelhinha, então, deixa eu passar mais um pouco, que é melhor sobrar do que faltar. Tá subindo, gente, bora pra 300, vamos? Vamos subir pra 300, gente, vamos? Ô, Enovelar, se a gente conseguir subir pra 500, igual a semana passada, Você dá um presentinho surpresa pras meninas, é Páscoa, né? É Páscoa. Aí, quem sabe? Bora Enovelar. Vamos ver o que que Enovelar responde pra gente. Ó, gente, eu vou dobrar aqui o nosso fio duplo, tá? Que nós vamos utilizar dois fios. Mas tem que chegar aí aos 500, aos 500, aos 500 olhinhos. Vamos lá? Vamos lá, gente? Enquanto eu vou fazendo aqui a orelhinha, prestem atenção na orelhinha, tá? Que aí nós vamos... A Ana Paula já tá aqui, ó. Hashtag vem em mim, vem em mim o quê, quinhentão? Ó, se chegarmos a 500 olhos, podemos colocar mais um produto, gente. Mas eu nunca sei que produto é. Então, quem vai mandar o produto surpresa é a Enovelar. No caso, é a Paulinha, gente. Vocês não conhecem, ela é um amor, né? Só que a gente tem que chegar aqui, ó. 500 olhinhos. Então, além desses três produtos, ela vai mandar mais um de presente. Então, bora compartilhar. Prestar atenção na aula e compartilhar. Ó, aqui nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ó lá, já subindo os olhinhos, ó. Já quase chegando, ó. Quase chegando em 250, hein? Bora lá! Fiz 12 correntes. Eu vou contar de uma, duas pra trás. Na terceira, eu vou fazer um ponto alto pegando as duas linhas, ó. Então, uma, duas. Na terceira, eu vou fazer um ponto alto. E vou continuar fazendo o ponto alto com essas duas linhasinhas, tá? Ó, sempre com as duas linhas. Meu objetivo é chegar em dez pontos altos, pra gente poder trabalhar. Opa, escapou. Então, eu tenho aqui já. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete. Oito. Tenho que vir, ó, tem que tomar cuidado, porque eu tenho que puxar tanto a linha daqui do cone, quanto o que tá solto. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. E dez. Nessa décima correntinha, ó, nós fizemos dez correntes. Nessa mesma décima correntinha, nós vamos fazer mais três pontos altos. Deixa eu ver se foca aqui. Três pontos altos. Então, eu tenho um, mais um, dois. Um, dois. Três. E quatro. No mesmo lugar do décimo ponto. Agora, nós vamos voltar... Aqui, ó, neste pontinho aqui, onde nós temos a próxima correntinha, ó. Procura não fazer muito apertado, pra você não se perder, ó. Vou voltar em cima dos pontos altos que nós fizemos. E sempre pega os dois, as duas correntes, tá? Porque são pontos altos com linhas duplas. Bora subir? Olha lá, 253, eu tô vendo aqui. Daqui a pouquinho, a gente tá chegando em 500. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Ó, vou fazer o último agora, ó, na última as duas correntinhas, ó. Fiz, faço um ponto baixo pra a gente poder arrematar e corto aqui a linha. Ó, amarro bem, pode dar um nozinho, não tem nenhum problema. 261, gente! Ó, são 500 olhinhos pra gente poder mandar aí, pra gente, não, a Supremo mandar pra vocês aí, né, mais um produto, além desse kit maravilhoso de Páscoa que a gente escolheu pra vocês, hein? Então, olha só, vão ser quatro produtos. Ai, mas se eu fosse vocês, eu não perdia tempo, não. Quem ganhar, vai ganhar quatro produtos, ó. Aqui você já vem arrematando. O meu prendeu, né? Não quer arrematar, mas tudo bem, a gente vai lá de novo. Ó, prende aqui o seu pontinho, já vem arrematando. Arrematando, esse aqui é a mesma coisa. Já puxa aqui, já vem arrematando pra ficar mais fácil de fazer a sua orelhinha, ó. A parte branquinha, ó. Ó. Certo? Agora, nós vamos pegar aqui o nosso, a nossa floral branca de novo, e vamos fazer o resto da nossa orelhinha, ó. 257, bora lá, gente! Vamos? Vamos ganhar mais produto? Vamos? Vamos ganhar mais produto? O que será que a Aninha vai colocar, hein? O que será que ela vai colocar nesse kit a mais, hein? Ó, eu vou pegar a minha floral branca, vou colocar em cima do primeiro pontinho, ó, o primeiro pontinho aqui, ó, que nós fizemos, né? Pontinho alto, e eu vou amarrar a minha linha, ó. Num nozinho. E vou fazer somente mais uma correntinha. Vou pegar esse, essa linha que tá sobrando aqui, ó, laçar a minha linha, e fazer aqui, ó, meio ponto alto somente. Na frente do ponto alto mesmo. Ó. Meio ponto alto. Vamos trabalhar essa orelhinha toda em meio ponto alto, tá? Meio ponto alto. Meio ponto alto. Meio ponto alto. 235. Ah, não! A Supremo não vai mandar mais um brinde pra vocês, não. Tem que subir esses olhinhos aí, gente. Vamos chegar em 500. Ó, meio ponto alto. Gente, aqui, lembra onde eu fiz no mesmo ponto, quatro pontos altos? Onde eu cheguei no décimo? Então, tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Dentro do quarto, do segundo, aliás, né? Eu vou fazer aqui, ó, meio ponto alto ainda. E dentro dele, ó, eu vou colocar dois pontinhos, dois meios pontos altos, ó. E vou seguir fazendo meio pontos altos em cima de todos os pontos altos que tem aqui. Ó. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Meio ponto alto. E sigo meio ponto alto. Porque ela vai, ó, sozinha, ela vai tomar o formato, ó, de orelhinha. Sozinha, ó, sem precisar fazer nada. Então, vamos lá. Terminar essa orelhinha aqui. Meio ponto alto. 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 E o último meio ponto alto. Faço um ponto baixíssimo e deixo aqui um pedaço grande de linha pra gente poder costurar as nossas duas orelhinhas de uma vez só, ó. Certo? Então, a gente pega aqui as duas orelhinhas que eu já fiz, ó. Já fiz as duas orelhinhas dela, pego aqui a minha linha, ou a minha agulha, e vamos lá. Vou passar essa linha aqui dentro, ó, e vou fazer o seguinte, prestem atenção. Quando eu for costurar essas orelhinhas, eu dobro aqui a pontinha dela, ó, e passo de fora pra dentro, ó, pra ela ficar dobradinha, ó. Venho aqui no meio dela, de novo, dou mais uma dobradinha e de fora pra dentro. Ó, ela vai ficar assim. Bem em formato de orelhinha mesmo. Aí, o que que eu vou fazer? Venho aqui, ó. Né? Venho aqui dentro dos pontinhos altos, coloco ela aqui bem pra baixo, ó, onde que não vai dar pra aparecer, ó. E vou começar aqui o caseado, de dentro pra fora, de fora pra dentro, ó. Ó, pra ela não aparecer. Não é muito difícil, até eu que sou péssima em costura, né, mãe? Até eu que sou péssima em costura, consigo aí fazer o caseadinho. Ó, 224, gente! Bora subir! Bora subir, vamos! Vamos subir? Ó, aqui dá pra colocar um pouquinho mais pra baixo ainda. E aqui um pouquinho mais pra cima. Ó, aí, o que que eu fiz? Eu passei aqui, ó... Entre um ponto e outro, pra não precisar a gente cortar o fio, né? E já coloquei a minha outra orelhinha, ó. Só que você não aperta, não, pra não ficar aí uma outra orelhinha, ó. A gente faz a mesma coisa na outra orelhinha. Coloca ela aqui pra ficar assim, ó. Ó, vai ser a mesma coisa. E a outra ponta, você já dobra aqui, ó. E já passa ela aqui fechadinha. Aonde você tiver, ó, ela ainda não dobrou, não tem problema. Você volta aqui de novo, orelhinha teimosa, e vai dobrar. Ó, ela vai dobrar. Mas que teimosinha essa orelhinha, viu? Ó, pronto. Dobrou, eu volto aqui, arremato. Parte de trás, se vocês quiserem passar uma colinha igual, passei na outra, eu vou ensinar vocês, tá? Pra não ficar toda mal arrematada. Porque a cola da Supremo, ela é tão boa, que até pra arremate, ela é legal. Então, vamos lá. Fiz as orelhinhas, ó. Se você quiser colocar um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá, fica a seu critério. Eu não vou colocar os olhinhos agora, nem as, a boquinha, nem nada, por quê? Eu vou colocar primeiro, aqui, ó, onde nós vamos colocar, porque não é só colocar a orelhinha, a coelhinha, não. Nós vamos amarrar aqui, ó. Primeiro, vocês caseem, caseem, né, aquela argola grande. Façam o caseado dela. E eu vou amarrar aqui, e vou fazer uma base com pontos altos, ó. Amarrei. Ó. Vou fazer uma base com pontos altos. Pra gente colocar a nossa coelhinha, ó. Não precisa nem contar pontos, gente. Eu fiz uma base que dá mais ou menos o tamanho da cabecinha da coelhinha, tá? Por quê? Porque eu preciso da sustentação na cabeça dela. Se eu colocar ela do jeito que ela tá aqui, ela vai ficar toda molenga e vai ficar toda esquisita, né? Ó. Ainda não deu o tamanho. Ó. Fazer uma base somente. A hora mais gostosa é de decorar a carinha dela, gente. Porque dá pra fazer tanta coisa legal. Ó. Então, aqui eu acho que já dá pra segurar a cabecinha dela. Porém, nós vamos virar e fazer outra carreira, ó. Pra ficar bem segura mesmo. Então, mais essa carreira de ponto alto. Eu acho mais fácil decorar a carinha dela, pra depois a gente colar. Por quê? Porque depois vai ficar essa base aqui e vai ficar te atrapalhando na hora de fazer aí a boquinha, fazer os bigodinhos. Então, eu acho mais fácil. Porque essa cola da Enovelar da Supremo, depois que cola, não descola, viu, meninas? Já fiz o teste, já tentei descolar, não descola. Ó, só uma basezinha mesmo. Ó. Faço aqui um nozinho, pra não desmanchar. E agora, a gente vai fazer a carinha dela. Vamos lá. Deixa eu pegar minha linha aqui de novo. Vou abrir uma linha, uma floral preta. Que é ideal, né, pra fazer esse tipo de coisa, amigurumi e etc. Pegar um pedaço bom. Um cheirosinha. Tá bem cheirosinha essa linha. Não tem o ponto alto pra base, gente. Falei que eu não ia contar que dá pra chegar, um ponto alto aí que dá pra chegar no tamanho da cabeça. Eu nem contei. Existem coisas que a gente só de olhar, bater o olho, a gente já, né, já sabe se dá ou não dá. Ó, vamos colocar, então, aqui a linha na agulha, né? Deixar ela aqui esperando. Esperandinho. Ó. E agora, vem a hora mais legal, que eu gosto. Vamos pegar a nossa cola, super cola, que já colou até a tampa, ó. Aqui, o focinho, eu coloco no meio mesmo, ó. O fuço dele, eu coloco no meio mesmo, ó. Se você tiver aqueles, né, que tenham a trava de segurança, melhor ainda. Mas é que esse aqui não vai aparecer por causa da base, tá? Aí, eu meço mais ou menos onde estão as orelhinhas, pra gente colocar os olhos, ó. Aqui. E aqui. Cuidado pra sua coelhinha não ficar zarolha aí, gente. Coloquem primeiro, pra depois colocar a cola, hein? Aí, já tá colando meus dedos, ó. Cola mesmo, viu, gente? Não é brincadeira, não. Essa cola aqui, ela é muito boa mesmo. Deixa eu ver onde foi. Foi aqui, ó. Ó. Então, fica assim, ó. Agora, a parte do bordadinho, eu fiz assim, ó. Pus lá a minha linha, fiz um nozinho na ponta, e eu fiz assim. Depois que eu coloquei o focinho, eu fiz assim, ó. Ó, eu peguei bem aqui no meio do focinho, ó. De onde sai o focinho, bem no meio. E coloquei aqui. Aí, eu fiz bem grande, ó. Passei aqui. Ó. Aí, eu vim aqui, mais ou menos, onde tá o focinho. Então, nesta carreira aqui, ó. Na segunda carreira. Passei de novo. Eu não conto o ponto, gente. Eu tenho a facilidade pra ver, mais ou menos, onde que fica as coisas, ó. A centralização das coisas. Ó. E eu vim de novo aqui, mais ou menos, onde tá o focinho, ó. E termino aqui, a boquinha da coelha. Ó. O que que eu fiz agora? Daqui mesmo onde eu tô, eu venho aqui, ó, no focinho, na parte de cima. É que ele ainda não colou direito. E já vou fazer aqui os bigodes. Ó. Venho daqui, aqui. Volto no mesmo buraco. Tô com a mão cheia de cola. Se eu pegar em alguma coisa agora, cola mesmo. Um copo, ó. E termino aqui o meu bigodinho da minha coelha deste lado. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Seguindo aqui mesmo, ó. Passo uns pontinhos pra trás, pra baixo. Dentro da própria coelhinha mesmo, ó. Aqui, ó, por trás. Atrás fica assim mesmo, feio? Fica, não tem problema não, porque vai a nossa base, né? Então, por isso que eu falei pra vocês fazerem uma base maiorzinha, pra não, pra esconder isso tudo aqui, ó. Ó. Aí, eu venho aqui, onde é o focinho da nossa coelhinha. Tá vendo que na frente não aparece nada, né? A bagunça que a gente, a lambança que a gente tá fazendo lá atrás, ó. Venho aqui, meço mais ou menos onde eu coloquei o outro, ó. Ó, sem apertar, tá? Sem apertar, porque senão ele sai do lugar. E no mesmo lugar, onde eu coloquei o outro. Foi meio retinho assim. Ó. Aí. Aí, aqui eu venho, né? Onde eu terminei. Passo uns pontinhos. Não dou nó, tá, gente? Não precisa dar nó, porque a cola vai colar. Vai passando aqui, que a cola vai colar. E corto aqui a nossa linha. Ó. Então, o focinho... Ele andou pra cá? Ó. O meu focinho andou na hora de colar, né? É ruim fazer as coisas assim e ter que já colar. Ó. Aí vocês arrumem aí de vocês. Vê se o olhinho realmente entrou. Ó. É da Supremo mesmo, gente, ó. Aqui a marca. É que a minha já tá tão gasta, tadinha. Que não tem mais nem nome. Ó. Se o focinho... Teimar em ficar... Aí vocês... Peguem a cola aqui... Coloquem aqui aonde tá o... O... Bordadinho, tá? Pode colocar. Não tem problema, não. Coloque o bordado embaixo do focinho, assim, ó. Pra ele abrir, ó. Ó. Certo? Aí eu venho aqui e coloco a minha... Coisinha. Que eu não sei onde vocês... Onde vocês querem que eu coloque de lado. Vou colocar aqui no meio. Porque a gente ainda precisa colocar... Aqui, ó. A nossa... Né? Argolinha branca. Então, o que que eu vou fazer? E a outra também, que é... A marca da cola é supremo, gente. Ó. Eu vou pegar, então, a argolinha branca. Vou casear ela todinha com ponto baixo, tá? Só isso. Ó. Vou casear, eu amarrei aqui e vou casear a minha argolinha branca. Não tem nenhum segredo nisso aqui. Quem sabe fazer o ponto baixo... Sabe fazer aqui o que eu tô fazendo, tá? Ó. Ó. É um pouquinho trabalhoso essa peça, mas ela é bem bonita. Você fazendo ela tranquila aí na sua casa, você vai ver que é bem rapidinha. É que eu tenho aqui um tempo pra mostrar pra vocês, né? Então... Como que eu vou colocar o celular de lado, gente? Não dá. Ó. Aí, aqui... Quando eu tiver chegando lá embaixo... Pode ser cola quente, sim. Quem perguntou, pode sim ser cola quente. Sem problema nenhum. Quando eu tiver chegando lá embaixo... Ó. Opa. Maguei. Chegando lá embaixo... Eu vou fazer o quê? Ó. Nossa senhora, enrolou com tudo aqui. Vixe. Eu já venho aqui na cabecinha da minha coelhinha, ó. E vou fazer... Ó. Ela de ponta cabeça. Eu vou prender nela três pontinhos, ó. Entre uma orelha e outra, ó. Um. Aí, faço outro aqui na minha argolinha. Prendo de novo lá na minha coelhinha, ó. Dois. Faço outro aqui na minha argolinha. E três, que é o último. Prendo de novo. Faço ele, né? E prendo de novo e termino aqui de fazer a minha argolinha, ó. Assim, vocês prendem as argolinhas de vocês sem precisar costurar, tá? Ó. Terminando aqui. E aqui, eu faço um ponto baixíssimo pra gente terminar a argola, ó. Prendo aqui, né? Atrás da argola. Alinha. E corto pra fazer o arremate. Agora, gente, a gente vai colar o nosso, a nossa coelhinha na nossa, ó. Nem precisa fazer... Ai, meu Deus, a tampa da minha cola caiu. Nem precisa fazer arremate aqui, não. Você pega a cola. Pode pôr cola, viu, gente? Pode pôr cola. Põe bastante cola. Põe aqui dos lados. Porque ela vai dos lados também. Ela não vai só no meio. A carinha dela é gordinha igual a minha. Pode pôr cola. Põe bastante cola. Põe essa linha aqui, que não vai... Não tem problema nenhum. Não vai aparecer. Ó. Essa minha colinha aqui, tadinha, já tá. Mas é que eu quero usar ela toda. Aí, você colou, colocou cola. Bastante cola, bastante cola. Você vai... E... Meio que mede, né, gente? Onde tá os olhinhos da sua coelha... E onde tá ali... A sua base. E enfia os olhinhos na base, ó. Pra você ter certeza, porque a gente passou o olho na... Cola no olho. Pra você ter certeza que colou também... A base, ó. Agora, eu vou passar cola aqui... Pra fazer o arremate. Porque essa cola também dá pra fazer arremate. Aqui é a minha tesourinha também, tá? Ó. Onde você viu excesso de... Fio, você pode cortar. E tá aí. É que essa argola, gente, já tava com outro trabalho. Então, pra fazer a coelhinha, eu não coloquei outra... Não encapei a argola. Deixei essa argola mesmo. Mas, olha só. Que bonitinha. Coelhinha. Ó. Ah, sim. Aí, aqui... Vocês coloquem, né? Uma florzinha. Uma rosinha. Ó. Como muda a cara da coelha. Né? Ó. Nessa daqui eu coloquei rosa clarinha. Nessa aqui eu coloquei um rosa mais escurinho. Quem quiser colocar um rouge também na carinha da coelha, pode, né? Uma boquinha rosa, pode. Dentro da orelhinha eu coloquei dez pontos altos, gente. E aí? Gostaram da coelha, gente? Essa aqui foi a nossa aula de Páscoa. Espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos para o Supremo. Quantos compartilhamentos nós tivemos, minha querida? Não saiam, viu, gente? Porque agora vai ter aí presentes para vocês. Aqui é o celular da verdade. Ana, eu fiz o mês todo, esse mês, coisas para o Dia das Mães. Dá uma olhada nos vídeos aí da Supremo, que tem bastante coisa para o Dia das Mães, tá? Pode dar uma olhadinha. Supremo, quantos compartilhamentos? Quinhentos compartilhamentos, gente? Ô Supremo, se nós chegarmos em setecentos compartilhamentos, você ainda coloca aquele presente de... Aquele presente... Aquele presente lá que era um presente que eu não sei o que é. Mais um brinde para elas? Se tivermos setecentos compartilhamentos? Pode ser? Gente, setecentos compartilhamentos. Só falta cento e pouco, hein? Que tal? Vai aí para vocês de presente o Supremo Mix. Olha que lindo. Vai o Supremo Natural. Vai o Supremo Floral. Ai, meu Deus. E vai aí uma coisa que eu não sei o que é. Podemos colocar? Gente, olha só. Nós precisamos só de mais cento e alguma coisa de compartilhamentos para quem... Para levarmos... Para vocês levarem os quatro kits. Ai, Cainara. Deixa de graça. Pelo amor de Deus. Eu aceito. Você vai vir aqui trazer para mim. Hein, gente? Olha só. Mais cento e pouco compartilhamentos. Vocês levam os quatro presentes. Vamos lá? Quem quer? Quem vem? Quem vem? Vamos lá, gente? Bora lá? Ó, estou esperando então, hein? Não vou fazer o sorteio até a gente subir para setecentos compartilhamentos. Quem vem? Quem vem para ganhar? Quem vem para ganhar? Compartilha para sua amiga. Compartilha para sua vizinha. Compartilha para sua colega, para sua mãe, para sua tia. Compartilha para ir para todo mundo. Vamos lá, gente. Bora subir. Bora subir. Está subindo? Está subindo que eu não consigo ver? Por que eu não consigo ver, né, gente? Bora subir para eu fazer a pergunta secreta aqui e vocês ganharem esse kit, ó. Da hora. Vamos? Vamos? Vamos subir? Vamos, 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 gente. Bora? Quantos compartilhamentos? Produção. Vamos lá, gente. A Gisele está dizendo eu. Navidad Camacho. Olá, buenas tardes. Te mando saludos desde México. Feliz dia. Graças, Navidad. beijos para você também. 630. Gente, falta... Ó, 60 compartilhamentos. 60. 60. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá, gente. Bora lá. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. que eu não sei o que que ela vai mandar de presente. Eu não sei o que que ela vai mandar de presente. Além desses três, eu não sei o que é que vai ser de presente. Gente, isso me corrói. Isso me deixa aqui, né? Assim, o... Ó, e 706, hein? 719. Tá vendo? Ó, a Enovelar falando. Chegamos. Vocês são fantásticas, meninas. Isso aí. Obrigada. Então, Enovelar, manda um presente bem legal para elas. que eu não sei o que é, né? Nunca fico sabendo mais. Eu tô ficando muito chateada. Mas manda para elas. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a pergunta. Não vale responder antes de eu falar valendo. Todas as respostas que chegarem para mim antes de eu falar valendo serão desclassificadas, tá bom? Serão desclassificadas. A resposta que vale é a que vem aqui neste celular para mim. Então, depois, não vale chorar, não vale reclamar, só vale parabenizar quem ganhou. Bora lá? Então, vamos lá, gente. Eu fiz a orelhinha com a linha íris, né? A linha íris. A linha íris. Linha íris, que é uma linha maravilhosa. Qual foi a cor da linha íris que eu usei? Vamos lá, gente? Ainda nada. Valendo. Qual foi a cor da linha íris que eu usei? A luzinete, ela respondeu, eu vou considerar. Por quê? Luzinete respondeu todas as cores. Então, luzinete... Não, luzinete. Eu vou considerar a resposta dela certa. Por quê? Ela prestou tanto atenção na aula, que ela respondeu todas as cores corretas, olha. Inclusive, a íris, ela respondeu na cor 21. Então, luzinete, você é a vencedora de hoje, que prestou tanto, tanto atenção, que respondeu todas, olha, tecs, todos os números, todos os tecs, todas as cores certinhas. Prestou muito bem atenção na aula. Então, parabéns pra você, que prestou realmente atenção na aula. Muito, muito legal. Entre em contato com o pessoal aí na página da Supremo, que você vai levar esse kit de hoje, tá bom, luzinete? E obrigada aí por prestar tanto, tão bem... Gente, ela prestou tão bem a aula aí, ó, como assim? Vale, vale sim. Ela prestou tão bem a aula, atenção na aula, que ela... Eu acho que ela foi anotando tudo que eu usei, tudo que ela fez, né? E, realmente, luzinete, parabéns mesmo. Fico muito feliz que você tenha prestado bem atenção na aula, viu? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Semana que vem a gente tem outra, se Deus quiser, né? E aí, a gente... Ela respondeu bem depois da pergunta, mas é claro, tem que responder depois da pergunta mesmo, valendo, né? Depois que eu fiz, valendo a pergunta. Então, é isso, gente. Um beijo pra vocês, né? E fiquem com Deus, tá? Eu falei pra vocês, quem sabe aqui, as regras da live, né? Que a página da Supremo é a única que dá brinde todas as lives, todas as lives. Então, assim, a gente faz esse tipo de brincadeira por cortesia, porque vocês são maravilhosas, né? Vocês, além de assistirem uma aula gratuita toda semana, ainda têm a possibilidade de ganharem um presentão aí da Supremo. Então, eu fico muito feliz, né? E tem gente que reclama, né? E eu fico muito triste com isso. Mas, parabéns, viu, luzinete? Fico muito feliz que você tenha gostado, né? Não entendi. Só a Keila pra aceitar essa sacanagem? Eu não entendi, Tati. Tati e Edna, não entendi. Realmente, eu não entendi o que você quis dizer. Bom, enfim. Parabéns, luzinete. Fica com Deus, né? Então, Tati, é o seguinte. Realmente, eu não... A audiência nas minhas lives sempre foram muito, muito boas, né? Não é que eu não fui justa. Você pode pegar aí, na hora que eu falei o valendo, ela já tinha respondido e outra coisa. Ela respondeu todas as cores. Eu não aceitaria se ela não tivesse falado todas as cores, menos a cor da íris, né? Então, é triste. Eu fico muito triste com isso, né? A gente tentar fazer uma coisa bacana, uma coisa que a gente sabe que vocês gostam, né? Dos produtos da Supremo. Mas, assim, o presente realmente é a live, é a aula, né? E, assim... Bom, vocês tirem aí as conclusões que vocês quiserem. Eu sei que eu sou uma pessoa idônea e também a Supremo também é, né? E, bom, eu sei que eu escolhi uma... Eu vi uma pessoa aqui nesse celular que respondeu todas as linhas que eu usei, né? Não, eu não perguntei todas as cores, mas no meio da resposta estava a resposta séria, né? Então, fico muito triste, muito triste mesmo, principalmente com você que está levando aí a minha idoneidade, né? Que está pondo a minha idoneidade à prova. Mas isso aí a gente tira de letra, né? E para vocês que estão aí também duvidando aí da minha idoneidade, eu tenho aí também, né? Vários anos aí no mercado e não preciso mentir e nem colocar aí o nome da Supremo à Prova. Não é verdade, gente? Então, um beijo para todas, fiquem com Deus e aí até outro dia.